Fala galera, beleza? Tudo aqui com vocês, aqui é o César para mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito, nesse canal falando sobre concursos militares, beleza? E também vou convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é a minha plataforma de matemática exclusiva para concursos militares, beleza? Pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre um tema que me perguntam muito, e eu sempre fico até, de certa forma, às vezes chateado, como algumas outras coisas que me perguntam, porque eu acabo enxergando um outro lado da história nessa pergunta, né? Mas é o seguinte, as pessoas chamam em mim e falam assim, ó, César, é suficiente fazer tal coisa? Aí o cara manda foto de um livro e fala assim, César, se eu pegar esse livro aqui, ele já está bom para a SpaceX? Ah, se eu fizer essa lista de exercício aqui, já está bom para a AFA? Ah, se eu comprar o seu curso, o Teorema Militar, já está bom para ser aprovado na AI? Ah, se eu fizer não sei o quê, já está bom. Galera, vamos lá. Nunca, nunca a aprovação é feita de uma coisa só. Essa é a primeira lição que você tem que entender. Eu já falei isso num outro vídeo um dia, tá? Nunca, nunca a aprovação é feita de uma coisa só, de um livro só, de determinado tipo de lista. Não é assim, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa me pergunta isso, eu acabo entendendo que ela quer fazer o mínimo, né? Ela quer fazer aquele negócio certeiro, de forma que eu tenha que falar para ela que aquilo vai funcionar ou não. Ou seja, a responsabilidade está vindo em mim. Porque se eu falo que esse livro aqui, você faz ele e está bom, aí o cara não passa e fala, pô, o César falou para mim que era só fazer esse livro que passava. Mas eu não disse isso. Nunca vou falar isso. Quando a gente dá indicações de livro, como eu sempre dei, são livros que são excelentes. Livros que vão te ajudar a chegar lá. Mas eu fiz todos os livros que eu indiquei para vocês. Principalmente os de exatas, né? Porque o meu foco mais era a afra. Eu fiz esses livros. Fiz o Fundamentos, fiz o Tópicos. Só que eu só fiz isso? Depende. Tinha capítulo que eu só fiz o Tópicos. Eu só fiz o Tópicos. Depois eu fiz o quê? Questões de prova anterior. Teve capítulos do livro do Tópicos que eu tive que pegar uma lista a mais. Eu tive que ver uma videoaula a mais. Tive que perguntar para o professor do curso presencial. Então, nunca é uma coisa só, galera. Nunca é uma coisa só. A mesma coisa funciona para cursos. Você se matricula em determinado curso online, determinado curso presencial. E aí você chega lá no dono do curso, no coordenador, no professor, e fala Professor, se eu fizer esse curso aqui eu vou passar? Isso aqui já está bom para passar? Não. Você pode fazer o melhor curso do mundo. Que custa lá 5 mil reais a mensalidade. Só aquilo vai te aprovar? Não. Nunca é uma coisa só, galera. Se não era fácil. Um cara que inventar um método desse, esse cara vai ser endeusado. Não, você vai fazer isso daqui e acabou. Não. Tem coisas muito boas, que é o que a galera fala. Esse livro aqui, excelente. Faz que você passa, cara. É uma forma de falar. Mas não é bem assim. Então, o que mostra, talvez, eu tenho essa impressão, de que as pessoas querem pegar o caminho mais fácil. Inclusive, até já fiz um vídeo sobre isso. Então, não tem essa de pegar o caminho mais fácil, pessoal. Não é uma coisa só que vai te levar à aprovação. Existem diversas formas para se abordar a determinado tema. Existem várias formas para se aprender. Então, às vezes, você vai ler e não vai ser suficiente. Você vai ter que ver uma aula. Você vai ter que contratar um professor particular. Você vai ter que fazer 10 mil exercícios daquela matéria. Às vezes, não. Às vezes, você lê uma página de um livro e faz o exercício e acabou. Você aprendeu. Então, nunca é uma forma só. Assuma a responsabilidade de você achar a sua forma de aprender. Tudo bem? Por exemplo, galera. Tem um livro aqui. Esse aqui é um dos que me sobraram aqui do Fundamentos, que a maioria eu doei. Quando eu passei na afa, eu acabei doando para a galera. Esse aqui ficou. Por exemplo, fiz esse livro. Fundamentos 2 aqui de log exponencial e tal. Ah, só isso aqui é suficiente? Não. Sei lá. Para mim, não foi. Por exemplo, fiz esse livro aqui. Matemática e vestibular do Ita. Por que eu fiz? Sei lá. Porque eu achei que eu precisava aprofundar. Eu precisava dar um grau a mais. A mesma coisa aqui. Fiz o tópicos. Esse aqui é o tópicos 1. Não é o que eu tinha na época. É um outro esse aqui. Tópicos 1. Só isso é suficiente? Não. Sei lá. Para mim, não foi. Cheguei. Comprei esse livro. Assim, eu só estou dando exemplos. Estou dando exemplos. Que não é uma coisa só. É uma coisa natural. Você vai fazendo e fala, pô, eu acho que se eu fazer aquilo ali, vai me melhorar. Ou seja, qual o recado maior disso? Nunca fique parado. Nunca espere que um livro vai resolver a sua vida. O livro não faz nada. Ele está parado aqui. O que vai resolver é você. Ah, mas esse livro está no edital. Se eu fizer ele, eu vou passar. Sim, se você fizer ele, você vai ter um... Você está excelente. Você está muito bem preparado. Mas não é isso que vai te aprovar, de fazer um livro. É essa a busca. De você se avaliar. Pô, eu estou fazendo tópicos de física. Eu estou chegando em um nível bom. Pô, vou comprar um livro melhor. Vou pegar uma lista de exercício melhor. Isso fora as listas, galera, que eu já fiz. Então, eu nunca vi uma pessoa passar em um concurso porque ela fez uma coisa só. Ah lá, você matriculou naquele curso. Ah, ela matriculou naquele... Não, não é isso. Tem os livros que são conhecidos. As formas de estudar. Mas todo mundo vai trilhando um caminho conforme o tempo vai te levando. Então, essa é uma pergunta que me fazem e aí eu acabo... Eu penso em duas coisas. Ou a pessoa realmente é muito ingênua. Ela acha que o concurso depende de um aspecto. E que esse aspecto é falado por alguém que já passou. No caso, eu. Ou a pessoa realmente está com preguiça. Ela fala, pô, eu quero pegar o caminho mais fácil. Então, deve ter um bubizu. Não é bem assim, galera. Não é bem assim. Então, vá atrás dos livros que eu indiquei. Que muitas pessoas indicam na internet. Esse é um excelente caminho. E isso vai te levando a outras coisas. E eu falei isso uma vez. A aprovação não quebra a cabeça. Você vai juntando as peças. Na hora que você formar essas peças todas, sua aprovação vai estar lá. Às vezes vai faltar uma peça, alguma coisinha. E aí você vai sentir isso na hora da prova. Mas isso até passa. Mas quando ele estiver ali quase completo, pelo menos, você vai entrar. E isso não sou eu que vou construir. Não é nenhum mentor. Não é nada. Os mentores ajudam. Os cursos ajudam demais. Os livros ajudam. Mas depende somente de você. Não adianta nada. Você compra o Teorema, por exemplo, no meu curso. Aí você não vê as aulas. Não adianta nada. Ou, por exemplo, você fez a aula do Teorema, fez a lista. Pô, estou show de bola. Só que você vai parar ali. Porque assim, por mais que lá tenha muito exercício, você vai parar ali? Não. Eu fiz curso presencial. Professores davam listas, várias listas. Mas eu parava só ali? Não. A lista dada em cursos, até mesmo as dos livros e tal, elas são para embasar a explicação. Então, o cara dá uma explicação, ele faz exercícios para ilustrar aquilo e para fechar. Mas ali é o seguinte, né? A missão começa ali. Não termina, né? Pô, você fez a lista do professor. Viu a aula, viu a resolução. Porra, show, estou preparado. Aí você vai amassar, cara. E aí que entra. Você procura livro, você procura lista. Então, por isso que eu falo que não é uma coisa só que te leva à aprovação. Existem vários gatilhos para você ir buscar o seu caminho. Tranquilo? Então, por isso que eu sempre falo ah, negócio de cronograma, que eu não gosto. Não é que eu não gosto de cronograma. Eu acho que o cronograma, ele tem uma... Eu nunca fiz. Mas ele tem uma função inicial. Porque ele vai te dar uma noção daquilo que você nunca fez. Você nunca estudou. Então, você não sabe como organizar. Aí você vai lá, faz um cronogramazinho e tal. Algumas pessoas nem precisam disso. No meu caso, eu fui fazendo na marra mesmo. Mas as pessoas que começam o cronograma dá um mês, um mês e meio, ela já não quer mais fazer aquilo. Por quê? Ela já pegou o ritmo do estudo. Ela já vai caminhar pelos próprios passos. E o estudo é muito assim. Porque quem se conhece melhor é você. Não é um cronograma, não é nada. Mesmo que você tenha montado o cronograma, você nunca testou aquilo. Então, conforme você vai testando, você vai se adaptando. Tá bom, pessoal? Então, é esse recado que eu tinha para dar. Então, nunca coloque a responsabilidade da sua aprovação em um livro, em um curso, em um mentor, em um canal do YouTube, em um perfil do Instagram. Não, tudo isso está aí para ajudar. Hoje em dia, graças a Deus, tem muita gente para ajudar. Muita gente de boa vontade. Muita gente fazendo cursos excelentes. Fazendo conteúdo gratuito. Todas essas coisas, essas coisas ajudam demais. E por isso que as notas cada vez estão maiores. Justamente por esse volume enorme de informações que está chegando para todo mundo. E o pessoal está sabendo aproveitar. Mas não coloque a sua aprovação nisso. Se enxergue, olhe para você. Fala, o que eu tenho para fazer? Só isso aqui está bom? Você fez lá 10 exercícios, 20, 50 exercícios. Você está com sede de fazer mais? Você acha que precisa fazer mais? Faz mais. Ah não, mas aqui no cronograma está escrito que eu tenho que fazer 15 exercícios e descansar 10 minutos. Mas foda-se isso aí, cara. Foda-se isso daí. Continua, cara. Escuta o que o seu coração, a sua cabeça está dizendo para você. Continua, vai. Faz aqui, compra esse livro. Pô, esse livro aqui é bacana. Tem mais exercícios que eu vou fazer. Pô, vou procurar uma listinha na internet. Vou imprimir, vou fazer. Então não chega assim com o livrinho. Ô, César, isso aqui é suficiente para passar? Não sei. Não, nem a gente conhece. Às vezes você é um cara muito bom de logaritmo e exponencial. E você fazendo esse livro, você não precisa estudar mais nada de logaritmo e exponencial. Mas eu não sei. Quem que vai saber? Você. Então, eu sinceramente, para mim não dá. Eu fazia um livro desse e falava, meu, eu preciso fazer mais lista. E olha que tem bastante exercício aqui. Se eu for ver desse livro aqui, por exemplo, tem mais de 380. Tem exatamente 407 exercícios, mais o TED vestibular. Mas eu não fiz isso aqui de log e exponencial. Não fiz, pô. Eu fiz desse aqui. Fiz de listas. Um monte de coisa. Naturalmente. Naturalmente isso aí vai fazendo. Você vai buscando. Então, não tem essa. Ah, isso daqui é suficiente? Esse livro é suficiente? Esse curso é suficiente? Já se eu fizer isso, eu passo? Não sei. Tem gente que faz tudo e não passa. Tem gente que não faz nada e passa. Por quê? Depende do perfil. Depende do perfil do cara. Tem cara que estudava uma hora por dia. Para ele era suficiente. Passou. Conheço um cara assim, no colégio naval. Tem gente que estudava o dia inteiro e não passou. Tem gente que estudava o dia inteiro e passou, que era o meu caso. Tá? Então, galera. Se conheçam. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, comentem aí. Um abraço a todos. Um abraço a todos.